1850 milhas a noroeste Vamos navegar mais 3 quartos de milha para lançar o primeiro covo Os melhores números vieram nessa região, nas fieiras do norte No Easer Como o Jacob me deixou a estação de iscas antes de se recolher para a cabine Eu não estou vendo a quantidade normal de iscas aí Antes o Jacob me fazia as iscas e eu ficava lá ajudando eles Mas agora só tem 4 pessoas e eu tenho que fazer as iscas e ajudar na borda Depois de afastar o novato Jacob por insubordinação Eu vou continuar ajudando como puder, essa tripulação é boa Pelo menos lavar a louça, eu gosto desse pessoal Vai, pode jogar no mar O capitão Keith percebe que a tripulação está sofrendo para relançar os 150 covos do barco Agora eu vou ajudar a lançar o covo Os meninos estão cansados Lançando! Estamos com um a menos Seria bom se o Jacob estivesse aqui, não é fácil trabalhar desse jeito não Vamos parar um pouco, deixe esse covo na rampa Quero todo mundo na cozinha Entendido? Ponte, vem comigo Eu estou indo Vem Vamos lá pessoal, bora, 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 bora Não precisa tirar as roupas, vamos conversar aqui Você deu 25% a mais de trabalho para todo mundo, Jacob Uau, parabéns Você se comporta como se você fosse o capitão do barco, falando besteiras no converse Você não me respeita como capitão Provavelmente você é um dos marinheiros que menos me respeitou aqui dentro do barco Se eu fosse capitão do barco, eu não ia me preocupar em me vingar Do jeito que você fez Eu estava cortando as iscas e você chegou para mim falando Agora você vai ficar aqui para sempre Você não está ouvindo o que eu estou falando para você, garoto? Eu não sei o que eu tenho que te deixa assim tão revoltado Mas você não pode se comportar desse jeito Sabe, esse cara aqui? O Rob? O Rob é o único marinheiro que foi demitido desse barco e voltou a trabalhar com a gente, entendeu? Por que eu te mandei embora, Rob? Por falar besteira Eu desrespeitei o capitão e isso não se faz Se o que o capitão pede para fazer, a gente faz e pronto Se ele pedir para colocar 800 cabos no covo, adivinha o que a gente vai fazer? Vamos colocar 800 cabos Todo mundo vai reclamar Mas a gente vai fazer sem falar besteira para o capitão Estamos no meio da viagem e precisamos de você, entendeu? Eu não quero provocar ninguém Sinto muito por ter desrespeitado o monte E sinto por ter desrespeitado também você, Kif Eu vou fazer o que vocês mandarem Posso ajudar a tripulação no covés? Você é bem-vindo Para ajudar eu não confesso Trabalhar sério, entendeu? Tá legal Vamos trabalhar A gente precisa de você, Jay Tá bom Esse meu emprego vai ajudar tanta gente Eu tenho sobrinhas e sobrinhos que estão passando dificuldade E eu vou trabalhar sem parar É! Finalmente! Vem pra cá! Vamos pescar? Bem-vindo de volta! Vamos trabalhar! Espero que ele faça o que a gente pede E tente se tornar um tripulante fixo do Wizard Então, ele já deu duas mancadas Se ele der a terceira, tá fora Lançando! Lançando! Vereado! Tenta! Tenta!' Obrigado.